Boa tarde, tia, de novo. Boa tarde. Oi, tia. Tia, vou estar com a minha cigara que eu vou colocar aqui com a minha mão. Sim, sim. Não gostei hoje, Fernando. Não estou vendo você. Oi, tia, de novo. Uma vez já aconteceu isso comigo, aí na aula de inglês voltou. Não, mas essas questões de internet, Fernando do céu, isso é uma dor de cabeça. Não. Ora tudo dá certo, ora tudo dá errado, ora tudo tá perfeito, ora tudo... Oi, nada dá certo. Eu entendo isso. É igual... Oi, tia. Eu também tenho horas que eu fico por entender como que tem horas que entra no meu celular e não entra pelo computador. Como que tem horas que entra pelo computador e não entra pelo meu celular, essas aulas Zoom. É uma loucura. Uma verdadeira loucura. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou sublinhar bem forte de vermelho pra vocês. Vou sublinhar pra vocês os encontros consonantais. Vamos lá? Pra ficar bem mais visível aqui, ó. Calma aí. Vou pegar meu lapisinho aqui. E o resto vocês vão circular. O que são os encontros vocálicos? O que? Diga. É... Vai ser repetido? Pode ser repetido. Circular repetido? Pode circular tudinho que tá repetido, Gustavo, tá? Tá. O que mais tem aqui é encontro vocálico, ó. Encontro vocálico é encontro de duas vogais juntas, tá? Ô, tia, eu já terminei. Ó, quem já terminou, espera aí, ó. A tia tá até circulando de novo, ó. Tia, tem um encontro vocálico no foi. Sim, calma aí. Calma que a tia vai voltar. Eu venho lá. E aqui também tem o BR, ó. Aqui, ó. BR aqui, ó. Calma aí. Ô, tia. O encontro funcionamental de estava é S-T-A? Isso. Estava. S. S-T. 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 É porque a minha setinha vai mais pra frente. Não tem como eu parar ela assim em cima. É o S-T. Tá? O A não. Tá bom? Tá bom, tia. De nada. Beijo. Depois de circular, adivinha o que é que nós temos que fazer nessa linha de baixo, turminha? Adivinha. Hã? Escrever as palavras. Todas elas. Tia, pode ser na ordem, fora da ordem? Pode. Então, vamos lá. Não precisa ser na ordem, tá? Já tô falando logo. Não precisa. Quem fez fora da ordem, pode deixar fora da ordem, tá bom? Não se preocupe. Tá bom? Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Vamos lá. Todas as palavras que vocês circularam, todas, que são encontros vocálicos e todas que vocês passaram, que sublinharam, que são encontros consonantais, vocês têm que escrever, tá? Tanto os encontros vocálicos como os encontros consonantais, tá bom? Não precisa ser na ordem. Quem fez e não foi na ordem, pode deixar. O importante é as palavrinhas estarem escritas aqui, tá bom? Se tem palavra repetida, escreva apenas uma vez, tá? As palavras repetidas. Ô tia, espera aí, eu tô no bebê ainda. Tá bom, vamos lá. Diga, Ana. É, ô tia Regiane, tô sim, começa com letra maiúscula. Começa, comecinho de frase? Ou pode escrever com letra maiúscula? Tô sim, lá no comecinho da frase aqui, ó. Não, Ana, mas isso aqui não é frase. Isso aqui não é frase. São palavras, tá? Então, pode ser minúsculas, tá bom? Posso apagar, turminha? Peraí, tia, tô no galinha, quase. Calma aí. Não, tia, espera aí, mais um minutinho. Diga, Fernando. Ah, tia, é que eu olhei aqui, minha internet tá melhorando um pouco, mas não sei. Livro de gramática, José, página 172, tá? Posso apagar, turminha, então? Pode, pode. Não, turma, turma, eu vou explicar o porquê que eu vou apagar. Porque todas as palavrinhas que vocês vão escrever aqui, todas as palavrinhas que vocês vão escrever aqui, são as palavras, turminha, que já está na parlenda. Não tem segredo. Cadê o tolcinho que estava aqui? Vocês vão escrever as palavras que vocês circularam e as que vocês sublinharam. Henrique, leia a parlenda pra tia. Cadê o tolcinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Está maçã no trigo. Cadê o trigo? A galinha comeu. Cadê a galinha? Está botando ovo. Cadê o ovo? Quebrou. Ótimo. Agora a tia vai apagar, tá? Eu até fiz isso pra dar uma olhada. Pode apagar, tia. Muito obrigada. Tia. Amo vocês. Beijo, queijo, tudo de bom. Quem vai me responder o número oito? É a Emanuela. Gatinha Emanuela. Vamos participar agora, Emanuela? Complete corretamente as palavras colocando C ou Cedilha. Carroça. Carroça. Cedilha. Calma aí. Vamos lá. Cedilha. Pescoço. Cedilha. Cedilha. Capacete. Cê. Cê. Bacia. Cê. Paçoca. Cedilha. Cedilha. Espera aí. Opa. Cedilha. Cebola. Cê. Cê. As únicas palavras que são com C, com C é capacete, bacia e cebola. Cê. 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 Será que a gente consegue finalizar hoje o livro? Não. Não. Consegue não. Hoje não. Vamos lá. Essa aqui, eu vou deixar ela para a Valentina. Sou com vontade de testar os conhecimentos dela. Pinte os espaços conforme a legenda e depois complete a tabela. Primeiro, Valentina, nós vamos fazer assim, ó. Aonde eu circular ou aonde eu marcar X, primeiro nós vamos procurar todas as palavrinhas oxítonas. Depois as paroxítonas e depois as pró-paroxítonas. Nós vamos por ordem. Ordem. Que cor, Valentina, nesta pipa? Que cor, nesta pipa, que nós vamos pintar as partes onde as palavras são oxítonas? Que cor? De vermelho. Então, todos peguem o ar. Vermelho. Ou vermelho. Eu já peguei o meu. Comece a falar as palavras oxítonas para a tia, Valentina. Sofá. Espera aí, que a tia tem que procurar. Quando você fala, eu tenho que procurar aqui. Calma aí. Tá aqui na frente, tia, na ponta da pipa. Eu vou marcar um X, mas vocês têm que pintar. Qual a outra? Té. Não, espera aí. Tá certo. Vai, próxima. Té. Espera aí, espera aí. É. Próxima. Computador. Próxima. Limão. Vocês têm que pintar o quadradinho todinho. Próxima. José. José tem que pintar ele todinho de vermelho. Irmão. Próxima. Tem mais alguma? Não. Agora nós vamos partir para as palavras que são o quê, Valentina? Paroxítona. Agora vocês vão pintar de amarelo. Pode começar, Valentina. Viola. Calma aí. Do lado do pé. Amarelo. Amarelo. Pronto. Sabonete. Amarelo. Próxima. Orelha. Aonde que tem a orelha? Aqui. Baixo de mão. Orelha. Orquídea. Arquídea. Pente. Agora sobrou as palavras proparoxítonas. São de que cor, Valentina? Tia, faltou mais uma. O tênis. Calma aí. Calma aí, amiga. Proparoxítona. É mesmo, faltou o tênis. Obrigada. Agora, de que cor que nós vamos pintar as palavrinhas proparoxítonas? De azul. Qual são? Árvore. Pássaro. E por fim, lâmpada. Só tem quantas palavras proparoxítonas, Valentina? Proparoxítonas, três. Três. E o piano? Cadê? Onde tem o piano? Ah, é mesmo? O piano é amarelo, tia. Valentina, Valentina. E o piano, Valentina? Você esqueceu e eu também. Tô uma bronca em você e a mim mesma. Obrigada, Fernando. Posso passar para a de baixa? Sim. Hoje eu vou pintar depois da aula, tá bom? Mas você fez pelo menos o xizinho? Eu fiz para as cores. Ah, sim. Você fez para identificar. Isso que a tia quer saber. Então, tá certinho. Você fez a decisão certa. Sim, eu vou responder de baixo? Sim, a de baixo é sua agora, amiga. A de baixo não tem segredo também. É apenas copiar as palavras, né? Vamos lá? Sim. Tá vendo, Valentina? Hoje eu te peguei. Porque as atletas são muito fáceis. Valentina, vou ter que estar na conversa com a sua mãe, mas seu pai. Porque eu vou ter que falar que você tá falando que tudo tá muito fácil. Não tem lógica. Uma criaturinha dessa. Você tem que falar que tá extremamente difícil, Valentina. Que ninguém tá conseguindo. Vamos lá, Valentina. Primeiro. Primeiro nós vamos escrever todas as palavras oxítonas. Todas. Vamos por etapa. Calma aí. Pode falar. E é o final. Sofá. Não limpe a página, por favor. Sofá. Pode ir falando. Pé. Computador. Limão. José. José é oxítono. Ou? Ele é oxítono e eu não coloquei acento. Calma aí. Pronto. Ou? Ô, tia, eu também vou pintar depois da aula e eu marquei o xizinho, tá? Não. Perfeito. Professora, você escreveu meu nome errado. Agora não. Pião. Porque tá longe a ideia. Não. Sim. Pião. Irmão. É porque na hora de digitar saiu errado, mas a tia consertou, tá? As paroxítonas. Viola. Pegou. Pegou as coisas que eu tô falando. Quer ver se eu ouvi lá, lá. Faltou. Uh, gente. Seu. Não pode, já pegou. Não pode, já pegou. Calma aí. Pode ir falando, Valentina. Sabonete. Pronto. Orelha. Ok. Orquídea. Ok. Pente. Ok. Tênis. Ok. Epiã. Agora as pró-paroxítonas. Árvore. Próxima. Árvore. Tia, é árvore. Calma aí. Faltou o S. Turma, calma aí. Quando for assim, um só fala. Calma. Calma. Próximo. Pássaro. Próximo. Pelâmpada. Ok. Era simplesmente escrever as palavras que vocês pintaram, turminha. Só isso. Não tem segredo. Nenhum nessa tarefa. Nenhum. As que você pintou, agora você vai ordenar dentro deste quadro. Só isso. Posso apagar? Tia, e os restos? Parque. E o resto do quê? Não tem mais não, né? É só as pró-paroxítonas. Não. As pró-paroxítonas, William, são somente três, tá? Tá? Tá bom, tia. Tia, agora todas essas atividades gramáticas só vai ser revisão. Posso apagar, então, turminha? Pode, pode. 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 Complete a cruzadinha escrevendo o masculino de cada animal, turminha. Essa tarefinha aqui é muito boa. O masculino de cada animal. Ok? Vamos ver quem vai responder esta aqui. Deixa eu ver aqui. Esta eu vou deixar para o Nairo. Nairo, amigo, vamos lá responder esta. Sim, porque eu já fiz. Ah, ótimo. Eu estava fazendo tudo adiantado. Isso, Nairo. Nairo, o número um. Vamos lá no número um. Ovelha. Qual que é o masculino? Carneiro. Calma aí. Temos que ir devagar. Car... E... I... Ró. E agora o número dois. Vaca. Boi. Isso. Bo... I. E agora o número três. Galinha. Galo. Galo. Lo. E agora o número quatro. Gata. Gata. Lá. Gata. Gata. Gá. Gá. Fala alto. Fala novo. Espera aí. Tô. Gá. Tô. E agora o número cinco. Leoa. Leão. Leão. Le... Calma aí. Tia tem que pôr o... Leão. Leão. E o número seis. Porca. Porco. Porco. O tia, você pôs um zero em carneiro. Zero, tia. No lugar do O. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Carneiro. Ovelha. Ovelha. Carneiro. Vaca. Boi. Galinha. Galo. Gata. Gato. Leoa. Leão. Porca. Porco. Prontinha? Sim. Agora, quem vai me responder o número cinco, onze? Que cinco? Número onze. É o nosso querido amigo José. Vamos lá, José? Vamos. Calma aí. Vou só... Posso apagar, turminha? Pode. Então, estou apagando, tá? Já que vocês falaram em infantes. Sim, sim. Pode, tranquilo. Vamos lá, José. Número onze. Relacione corretamente. Nós vamos colocar número um, onde for o artigo. Número dois, onde for um substantivo. Número três, onde for um adjetivo. Número quatro, onde for um numeral. O nome de um numeral. Número cinco, pronome. E número seis, onde for um verbo. Vamos começar. Primeiro, nós vamos fazer assim, ó. Vamos começar pelo um, pra gente ir eliminando. Número um. Qual dessas palavrinhas aqui, nós podemos... Qual delas é um artigo? Artigo, vamos ver. A, o, as, os. Tem algum aí? Um, mas. Isso aqui, o as, ó. As. Artigo definido. Nós temos o artigo definido e nós temos os artigos indefinidos. Artigo definido. A, o, as, os. Tanto plural como singular. E o artigo indefinido, José, nós temos um, uma. Uns, umas. Tanto singular como plural. Tem algum artigo indefinido? Tem. Uns. 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 Nós temos o uns. Tem mais algum? Uma. Uma. Tem mais algum artigo? Não. E agora? Substantivo. Nós temos algum substantivo? Tem. Qual? Feio. Não. Feio não entra nesse substantivo. Feio não entra. Substantivo. Vamos procurar objeto. Se tem algum objeto. Feio não é. Eu vou explicar o que o feio é. Calma aí. Substantivo. Vamos eliminando, então. Quer ver o que nós vamos fazer? Você vai entender. Numeral. Número 4. Tem algum nome de número aí? Décimo. Décimo. Calma aí. Calma aí. Então, vamos começar. Calma aí. Décimo. Qual outro? Décimo. 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 Cadê o dez? Calma aí. Aqui. Tá no outro fio. Quatro. Tem mais algum? Dezesseis. No H. Quatro. Aqui nós temos numeral. Agora, vamos procurar um verbo. Número 100. Verbo. Fica mais fácil. Acordar. Peraí. Fala de novo. Acordar. Tem. Tem mais algum? Dormir. Não. Dormir. Sim. Dormir. Verbo. Dormir. Tem mais algum? Não. Então, encerrou. Agora, nós vamos para o pronome. Número 5. Tem algum pronome? Eu, tu, ele, nós, nós? Tem? Eu, nós, ele. Peraí. Calma aí. Vai devagar. Ele. 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 Nós. Tem mais algum? Você tinha falado eu. Isso. Tinha falado eu. Tinha falado, certinho. Pronto. Nós já fomos, já fizemos esses. E agora, tem algum adjetivo? Adjetivo. Lindo. Isso. Você é lindo. Perfeito. Adjetivo número 3. Lindo. Tem mais algum? Agradável. Agradável. Você é uma pessoa agradável. Tem mais algum? Não. Procura bem. Direitinho. Sobrou graça. Isso. Feio não é substantivo. Feio é adjetivo. Feio que você dá. E agora, substantivo. Quem são os substantivos aqui? Casa. Qual outro? Computador. Qual outro? Computador. Substantivo. E eu vou levar para o Natal, porque eu vim de quatro. Certinho, José? Certinho. Muito obrigada, José. Agora, eu vou explicar a próxima para vocês, porque a próxima página também, é uma página que ela é o número 12. É pessoal, tá bom? Aí, a tia vai explicar para vocês. Olha aqui, eu vou explicar. Olha aqui, eu vou explicar. Presta atenção. Escolha um adjetivo, escolha um adjetivo do quadro para cada imagem. Nesse quadro aqui, nós temos os adjetivos. Quais são eles? Peludo, esperto, bonita, comilão, elegante, inteligente, feroz, estudioso, alegre, vermelha, perfumada, engraçado, colorida e audaz. Audaz. Esses são os adjetivos. É eu de novo? Não, calma aí. Esse aqui eu vou só explicar, tá, José? Escolha um adjetivo. Você vai escolher um desses adjetivos do quadro para cada imagem. E escreva uma frase usando com o respectivo substantivo. Vocês vão escolher um adjetivo desse aqui para cada imagem dessa aqui, ó. Só um, só um. Escolha um adjetivo. Vou dar um exemplo aqui no cachorro. No cachorro. Valentina, o cachorro é o quê? O cachorro do meu primo é peludo. Olha a frase dela. O cachorro do meu... O cachorro do meu primo é peludo. Valentina, qual foi o adjetivo lá do quadro que você escolheu? Peludo. Peludo. Pronto, ela fez a frase dela. Somente um adjetivo, turma. E o da flor, Valentina? O que você colocou? Vou dar uma rosa vermelha para a mamãe. Vou, calma aí. Dar uma rosa vermelha para a mamãe. Qual foi o adjetivo que você escolheu lá do quadro? Vermelha. Vermelha. E o próximo? Letra B. O menino é esperto no futebol. O menino é esperto no futebol. Qual adjetivo você escolheu? Experto. E a letra A? O palhaço é engraçado. O palhaço é engraçado. Turma, qual foi o adjetivo que você... O adjetivo que você pegou lá do quadro? Engraçado. Turma, engraçado. Essas frases aqui são pessoais. Cada um vai fazer a sua. A sua. Você vai escolher um adjetivo lá de cima. Só um. Daquele tanto que tem lá... Ô, tia. Diga. É. Na letra D você esqueceu de pôr o acento no E. É peludo. É peludo, é. Muito obrigada. Gustavo, agora é você. Já que você falou, agora é você. Reescreva as frases, Gustavo. Colocando nos tempos indicados. Futuro. Ele estudou a lição. Ele estudará a lição. Estudará a lição. Eu gosto de você. Passado. Eu gostei de você. Ele colocará o bombom na caixa. Presente. Ele coloca o bombom na caixa. Coloca o bombom na caixa. Na caixa. Prontinho, Gustavo? Prontinho. Você me resolveu tudo? Sim. Parabéns para você, Gustavo. Parabéns para vocês, turminha. Se Deus quiser, amanhã... Turma, calma aí. Já tá acabando. Só deu pra fazer gramática. Não, calma aí. Calma aí, turma. Posso apagar? Sim. Pode. Se eu quiser fazer outro livro, uma página de outro livro? Não. Se vocês quiserem fazer, pode. Aí amanhã a tia faz a correção com vocês, tá? Eu tinha mais uma página sobre o livro de gramática. É mesmo. Eu tinha passado uma coisa, acabei o livro de gramática agora. Não, turminha. Eu tinha mais uma página já tem tempinho. Quem terminou tudo, fez essa última página aí, pode fazer. Mas amanhã, durante a aula Zoom, a gente vai fazer a correção junto. Aí vocês só corrigem comigo. Mas podem ficar a vontade pra fazer, turminha. Tá bom? Turma, um beijo, um queijo, um cheiro. Ah, não. Não, não. Espera aí. Desliga o teste. Desliga o teste. Espera aí. Liga os microfones, turma. Eu estou até 5 horas da tarde aguardando as lindas fotos de vocês com a dobradura lá no Instagram da escola. Se eu não ver a foto de vocês, eu vou colocar um coraçãozinho cheio de... Tia, minha gatinha, que eu não te mostrei. Pois é. Tia, olha aqui. Isso mesmo. Aqui, Tia. Virem os fãs e mandem. Tia, Tia. 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 Tia, tia.